Oi gente, eu sou a Yermin e vocês acharam que eu não ia participar né? Bom, eu também participo da live do Furacão e eu vim pra pedir uma música ferida da minha boa, Show Nocete. Aí mané, essa aqui é Furacão, eu disse. Live da Furacão 2000, nem tô acreditando gente, que a gente vai ter aí essa passagem pelo tempo. Pra mim é pura nostalgia, eu que faço parte, já fiz parte aí dessa história. Mas eu não quero pedir música minha não, eu quero pedir Priscila Nocete, minha favorita, Felina. É Furacão, eu disse Furacão. Toca de um jeito pra me enlouquecer, e se a paixão é loucura ou é só prazer. Segura pelo cabelo, parece maldade, e a minha cintura aperta com vontade. Eu não sei se me entrego, renego, só sei que eu muito te quero. Tô doida pra te devorar. Provaca, dizendo palavras sem censura, me beija, me agarra, tremendo em censura. Sinto seu cheiro, me torno uma felina, sem motivo ou razão, só você me alucina. Coisa de pele, paixão que me calou, mas que me faz tirar. Ele me aquece, encendei e ao mesmo tempo faz arrepiar. É você, é você, é você, é você, que faz eu me azar em querer. Só você, só você, só você e eu. Furacão, dois mil. Furacão, dois mil.